Então vamos aqui para o guia de resolução do Tamagot, vou baixar aqui a atividade, tko-down-po-006-en-typescript, vamos entrar na pasta e vamos abrir aqui o nosso editor do VS Code. Então vamos mudar, vou explicar aqui por cima o que a gente já tem e depois a gente começa a fazer as construções. Então a gente tem aqui o máximo de cada coisa, energia, fome e limpeza, o valor atual de energia, fome e limpeza, a quantidade de diamantes, a idade e isso daqui que define se ele está vivo ou ele está morto. O construtor já inicializa com os valores que ele recebe dos parâmetros, tanto a energia máxima quanto a energia normal e os outros valores. O diamante, idade e se está vivo começa para true, então ele sempre começa vivo. Por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer aqui é o testAlive, verificar se ele está vivo. Para começar você pode só colocar retornar.alive, porque se ele estiver vivo retorna vivo, se ele estiver morto retorna morto. Então a primeira coisa que você pode fazer é essa daqui. Aqui o método play, ele precisa do setEnergy, setHungry e setClean. Se for para fazer bem simples, sugiro que você faça só a atribuição direta. Des.Energy, recebe value. Des.Hungry, recebe value. Des.Clean, recebe value. Sem validação nenhuma. Então aqui a gente já tem os nossos métodos setEminimamente feitos. O nosso teste, que por enquanto não está dando nenhuma mensagem, mas já retorna alguma coisa. E o método play que faz alguma coisa. Vamos ver se a gente precisa mais. Sleep it show, vamos deixar ele do jeito que está assim. O age, o alive. Pronto, então agora a gente já pode testar nosso código. PKO, run. Eu tenho o draft e tenho o case. E aqui, vamos ver aqui. Ele já passou nos dois primeiros testes, só com essas pequenas atribuições. O início e o brincar. E agora a gente vai começar a fazer os ajustes. O comer. O comer, ele não está gastando nada. Está certo? Então ele tem que gastar as atribuições do comer. O que você vai fazer? Você vem aqui e vê a lógica lá do comer e utiliza a mesma regra do play. Vou usar aqui a mesma, copiar aqui as mesmas regras do play. Só que as regras do comer, eles são diferentes. Se você olhar lá na descrição da atividade, você vai ver o que é que cada um deles gasta. Então aqui, o comer, eu leio comer. Menos 1 na energia, mais 4 na saciedade, menos 2 na limpeza. Menos 1 na energia, então energia menos 1, mais 4 na saciedade. Então a fome vai aumentar de 4 e menos 3. Quanto na limpeza? E menos 2 na limpeza. Então o valor novo da limpeza vai ser o valor que estava, menos 2. A idade aumenta de 1 e diamantes não muda de nada. E a gente vai para o próximo teste, né? Vamos rodar de novo e ver o que acontece. Pronto. Às vezes passou aí mais algum teste. Não, ainda está limitado no comer. Por quê? Era para ter dado 10 de saciedade e está dando 12. Está vendo? 8 para 10 e está dando 12. 12 porque a gente não está fazendo o teste do 7. O meu 7 está estourando. Eu estou com 12 de 10. Então você vai lá e conserta. Ó. O 7 é que vai fazer o controle. Não é para ele estourar ao máximo. Então se por acaso ele estourar ao máximo, maior do que desse ponto, HungryMax, aí você diminui. Ajusta. Não deixa ele estourar o máximo. Aí você volta lá. E se a gente teve que fazer isso para o Hungry, provavelmente a gente vai ter que fazer também para o Clean e para o 7 Energy. Deixar que nenhum dos três estoura o limite. Pronto. Agora é para o Sleep. E aí você vai ter que ajustar o Sleep para ele gastar o sono. Porque ele não está recuperando o sono. A energia continua com 15 de 20. A energia era para aumentar de 20. E aí você vai ler as descrições do que cada método tem que fazer. Fazer os ajustes. Por exemplo, em um determinado momento, se por acaso o teu Tamagotchi chegar em zero de energia, por exemplo, na hora do 7 Energy ou 7 Hungry, Se por acaso você verificar que a energia dele chegou em zero, desse ponto Hungry recebe zero, você vai ter que avisar no caso do que foi que ele morreu. Por exemplo, aqui no caso, energia igual a zero ou menor igual a zero. Se por acaso você gastou tanta energia que ele morreu, você coloca como falso e não deixa ele estourar. Desse ponto Hungry recebe zero. Você vai ter que fazer os ajustes para todos os outros. Outra coisa, que aqui no teste Alive, você vai verificar se ele, se você pode, pode interagir com o elemento. Se por acaso ele não estiver vivo, ou seja, se o des ponto Alive estiver, ou verdadeiro, ou seja, se ele estiver morrido, que quando ele morrer você vai testar o Alive, se ele estiver morrido você vai ter que avisar que não dá para brincar com ele, ele já está morto, e você retorna falso. Senão você, no caso aqui, retorna true. E aí você vai fazendo os pequenos ajustes, olha os testes, que aí você consegue terminar a questão. Valeu, pessoal.